SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Uma brincadeira, peço em teu rabão de quatro E senta no round 6, enfim, mano meu caralho Mas safada que diz que é foda, essa aqui é pra vocês Mas niveta que diz que é foda, essa aqui é pra vocês Quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Já sentou na pique, então vai sentar outra vez Se já sentou na pique, então senta mais uma vez Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Senta até o round 6, quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Já sentou na pique, então vai sentar outra vez Se já sentou na pique, tá senta até o round 6 Quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Batadinha frita, Renan no meio Vem brota na minha goma e se amortar com o favelado Sessão de Netflix, fumaça e os caralho Vou botar um skunk pra nós do fuder lombrado Pra ser uma brincadeira, percebeu o rabo de quatro Vem sentar no round 6, em cima do meu caralho Faz safada que diz que é foda, essa aqui é pra vocês Faz niveta que diz que é foda, essa aqui é pra vocês Quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Já sentou na pique, então vai sentar outra vez Se já sentou na pique, então senta mais uma vez Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Senta até o round 6, quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Já sentou na pique, então vai senta mais uma vez Se já sentou na pique, já sentou na pique Senta até o round 6, quero ver tu aguentar, senta até o round 6 Batadinha frita, um, dois, três Renan no beat, batadinha frita, barulhando essa abelhinha, né cachorro Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três Batadinha frita, um, dois, três